E aí pessoal, tranquilo? Aqui é Felipe Bartonski de volta com a segunda parte dos pontos de pesquisa de Watch Dogs 2 em Silicon Valley. Eu demorei bastante pra continuar com o vídeo e peço desculpas, mas na verdade eu não ia continuar com eles. E esse aqui vai ser muito fácil, apesar de ser uma área restrita, os caras são lerdos. Então, na verdade isso aqui não ia continuar, eu ia parar de fazer esses vídeos, mas graças a um inscrito, o nome dele é Uber Brasil, não me pergunte porquê, eu não entendi. Mas ele comentou lá, falando bem do vídeo, então eu resolvi continuar. Esse aqui também, como puderam ver, não tem mistério nenhum. Agora partindo para o próximo, é bem aqui perto, não é nem longe. Vamos usar só o quadricóptero. E o ponto de pesquisa está aqui. Eu entrei por aqui, como vocês vão ver, mas depois de eu ter pego o ponto de pesquisa, aí eu descobri uma outra entrada, então vocês vão entrar por essa outra entrada. Pronto, era por aqui, dava para entrar por aqui também. Então é por ali que vocês vão entrar. Beleza, e continuando, agora já é um pouquinho mais longe. Não tem mistério nenhum estar aqui do lado desse Flamenco. Só isso. Continuando aqui perto daquela pista de kart e kart, é diferente, eu acho. Então aqui eu olhei antes, para ver se não tinha outro caminho mais fácil. Vamos usar o jumper. E subir com ele aqui, vai precisar da melhoria do pulo, por isso que eu falei sempre para comprar as melhorias do jumper e do quadricóptero. E é só chegar aqui, e tem que destravar o terminal. E para destravar o terminal, só com o jumper. Agora vamos lá de quadricóptero para ir rapidinho. Pronto. Ok, agora aqui dentro de uma área restrita também. Não vai ser tão fácil, sim. Vamos ter que usar o jumper para destravar o terminal. Nada. Agora vamos de quadricóptero, é só pegar ali e pronto. E aqui, também não é longe de lá de onde a gente estava agora. Então vamos subir por aqui. Vamos subir por aqui. Destravar o terminal. E é só ir de quadricóptero aqui para cima, quase perdendo o sinal. E o ponto de pesquisa está ali em cima. E continuando agora, um pouquinho distante. Daqui onde eu estou. Vamos fazer aqui uma sequência de parkour. Por isso vai para ali exatamente para onde o Marco estava. Vai ser bem legal. E aí, bugou também. Pronto. Isso aqui não tem mistério. É só chegar com o quadricóptero, subir até ali e hackear. Agora vindo para cá, um dos mais difíceis que eu achei. Porque estar dentro disso aqui, eu demorei muito para pensar. Caramba, ter que ligar o nethack para acessar a câmera de lá de dentro. Eu demorei muito para sacar isso. Esse daqui eu deixei passar. Peguei todos e só não peguei esse. Acabei achando esse por coincidência. Por sorte, achei antes de fazer o vídeo. Prontinho. Agora aqui em uma outra área restrita. Mas não vai ter dificuldade nenhuma. Porque é só chegar de quadricóptero e hackear. Ok, continuando. Já estamos quase chegando aqui em São Francisco. Vamos ter que descer essa plataforma. Uau. Está descendo lindamente bem. Está vendo? Está acordando todo mundo no prédio. Nossa. E o ponto de pesquisa está ali dentro. Mas antes tem que destravar o terminal. Que está lá no outro lado. Lá no outro prédio. E como o Marcos não é o Homem-Aranha. Mas o Jumper é mais ou menos isso. Ele não gruda nas paredes. Ele não solta teia. Mas ele tem um pulo maneiro. Se você comprar a melhoria. Vamos precisar da melhoria do Boost. Do Boost que ele dá. E a melhoria do pulo. Para conseguir alcançar o outro prédio. Agora eu vou voltar para lá. Eu ativei muito antes o Boost. E fiquei com medo de inundar. Pronto. Agora eu vou lá com o Jumper mesmo. Vou pegar o ponto de pesquisa. Pronto. E esse foi o último pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E até o próximo. Fui.